E a polícia militar prendeu o suspeito de matar outro homem com golpes de faca em um bar localizado na zona rural do município e a vítima chegou a ser socorrida com vida e foi encaminhada para o hospital de Itabirinha, mas não resistiu e morreu. O sargento da polícia militar, Marco Severino, participou da ocorrência e traz mais detalhes. No último sábado, dia 12 de novembro, militares de Nova Belém, durante o patrulhamento, receberam informações de que um homem havia sido golpeado por faca na localidade Rio Preto, na estrada que liga Nova Belém ao Correio Azul, mais precisamente no bar do Paltinho. Mediante essas informações, os militares deslocaram até aquele local. Lá chegando, depararam com a vítima caída ao solo, apresentando sinais vitais, sendo acionado o socorro e compareciam equipes de saúde de Nova Belém, onde conduziram a vítima até o hospital em Itabirinha, que posteriormente foi noticiado que essa vítima tinha vindo a óbito. Mediante as circunstâncias, as equipes militares montaram uma força-tarefa, juntamente com a equipe de inteligência da Polícia Militar, e iniciaram um rastreamento para tentar localizar e prender o autor. Após 24 horas de serviço ininterrupto, a Polícia Militar conseguiu chegar e prender o autor, o qual foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Governo do Valadares e feito seu flagrante, ficando o autor à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.